Quais são as habilidades necessárias para eu cantar rock? Eu recebi uma pergunta de uma aluna minha, a Luciana, que era sobre isso. Ela queria dicas para ela cantar dentro desse estilo, já que ela estava compondo suas próprias músicas nesse estilo. Ela queria interpretar, queria saber se tinha alguma coisa específica desse estilo. E ela perguntou principalmente porque eu já tive banda de rock, no estilo de metal, se tinha alguma coisa específica. O que é que você acha? Você acha que tem alguma coisa específica para cantar um estilo ou cantar e cantar independente? Bom, vamos lá que eu quero te explicar. O primeiro ponto que a gente deve observar é que tem algumas coisas que são básicas, que eu considero habilidades básicas para você cantar independente do estilo que você vai cantar. Que vão fazer a diferença para você, independente se você vai cantar rock, samba, heavy metal, MPB, jazz. Essas coisas você tem que ter porque se você não tiver esse mínimo, você não vai ter uma boa interpretação. E não quer dizer que se você não tem ainda, você não pode trabalhar para desenvolver. Mas como artista é necessário que você tenha isso, que são três habilidades mínimas básicas para você desempenhar bem o seu papel de cantor. Bom, a primeira delas é a afinação. Então, não tem como a gente interpretar ou cantar bem qualquer estilo se a gente não tiver uma afinação mínima, né? Uma afinação minimamente boa. Então, precisa ter uma boa afinação, independente do estilo. A outra parte é desenvolver técnicas de respiração e apoio, que caminham juntas, apoio respiratório. Então, se eu não tenho uma boa respiração, se eu não consigo fazer um bom apoio, muito provavelmente eu não vou executar bem, independente do estilo que eu estou cantando. E isso porque a gente sabe que a respiração é o nosso combustível para cantar, né? É a energia necessária que faz com que se produza som. Então, se você não tem esse combustível bem desenvolvido, a qualidade do seu canto vai ser menor. E aí, em terceiro, você ter domínio da sua voz nas regiões da extensão dela, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente trabalha a nossa extensão vocal dos graves aos agudos, dos agudos aos graves, a gente acaba tendo timbres diferentes, do jeito que a voz soa diferente, por conta dos registros vocais, por conta de como o nosso músculo se formata em cada região onde a gente canta. Quando a gente não tem domínio sobre isso, a gente fica muito, muito, muito limitado, né? Ah, não consigo cantar nos graves, ou o mais comum, não consigo subir para os agudos, é porque você não tem domínio sobre essa musculatura, você não tem domínio sobre os seus registros vocais. E aí, independente do estilo que você vai cantar, você vai subir um pouco o tom da música, né? Vai ter uma parte um pouco mais aguda, você vai ter essas dificuldades e não vai conseguir desempenhar bem. Então, lembrando, independente do estilo, a gente precisa ter afinação, a gente precisa ter um bom controle respiratório e a gente precisa ter domínio sobre a nossa extensão, sobre os nossos registros vocais. Agora, a partir daqui, o que passou disso é desenvolvimento de técnicas para alta performance, técnicas para você performar bem e muitas vezes dinâmicas, estéticas, né? O jeito que a voz soa, o timbre e tudo mais, que são ligadas a determinado estilo. Então, falando do estilo que ela me perguntou, o rock, o metal, né? Quando a gente vai cantar dentro desse estilo em específico, a gente acaba tendo, não obrigatoriamente, mas para que soe legal, a gente acaba precisando de uma voz com um pouco mais de potência, uma voz que tenha mais brilho, uma voz que tenha um metal maior, para que todo esse instrumental pesado, ele não cubra essa voz, né? Por exemplo, a gente tem dentro do metal, o metal sinfônico, onde as mulheres cantam com o canto lírico, vão falar assim, ah, essa voz suave, então por que que funciona? Na verdade, o canto lírico a gente tem uma voz bastante pesada, apesar de a gente ter essa sensação de suavidade pela maneira como se configura a voz, né? Como o timbre fica, mas é um timbre que traz muito volume, que traz peso, principalmente quando você desce para os graves, então não é essa suavidade, ele é um timbre que vai ser compatível com aquele instrumental, né? Então, nesse caso, o que que seria, além das três básicas, interessante desenvolver para cantar rock, para cantar metal? Desenvolver técnicas onde a gente consiga agudos potentes e brilhantes e que não sejam gritados para você não perder tua voz, porque normalmente as músicas são cantadas em regiões mais agudas. Então, desenvolver um belting, por exemplo, é uma boa alternativa, né? Na verdade, é a das melhores alternativas para você ter um bom rendimento nesse estilo. Desenvolver drives vocais vão ficar bem interessantes nesse estilo. E se você gosta também do metal sinfônico, desenvolver algumas técnicas de canto lírico, né? Para ter essas sonoridades específicas que trazem todo o clichê, toda aquela característica de quando você escuta, pá, parece que essa voz se encaixa nesse estilo. Tá? Então, não necessariamente é uma coisa específica que funciona só naquele estilo, mas existem alguns clichês que vão trazer as características e que são bem interessantes se a gente empregar na música. E aí, como ela falou do rock e do metal, principalmente uma voz potente, bem projetada, bem brilhante, vai fazer toda a diferença. Então, fica a dica. Você ainda precisa desenvolver aquelas três primeiras habilidades, tá tudo bem. É só você trabalhar bem direitinho que você consegue. Mas se nesse momento você já está numa fase onde você quer desenvolver mais a sua voz. Então, saiba que tem muitas técnicas e muitas coisas. E estudando estilos variados, você pode trazer para a sua voz muita, muita coisa interessante para você ser um cantor muito versátil e conseguir trazer emoção para a sua música, interpretar as músicas de acordo com o peso que ela precisa ou com a leveza que ela precisa. Tá bom? E eu tenho um convite para você que está vendo este vídeo. Você que chegou aqui até o final, você é bem interessado, no dia 3 de fevereiro vai rolar a Masterclass, os 9 Segredos do Belty, onde eu vou te mostrar esses 9 segredos para você cantar agudos potentes, agudos brilhantes, agudos bonitos, agudos como os dos grandes artistas, sem perder a voz, sem ficar rouco e cantando aquelas notas que você sempre sonhou. Para participar é bem simples, tem um link aqui na descrição do vídeo, é só se inscrever e eu te vejo no dia 3 aqui no YouTube.